Em confronto direto na luta por uma vaga no G4, o Red Bull Bragantino enfrenta o São Paulo amanhã, às 8 horas da noite, no Morumbis. Quem traz mais informações do Massa Bruta é o nosso repórter Angelito Neto. Sem elinho, porque recebeu o terceiro cartão amarelo na última rodada, o Bragantino volta a campo neste sábado para enfrentar o São Paulo pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. No lugar do camisa 11 suspenso, Vitinho deve ser o titular. O Massa Bruta vai embalado para esta partida, isso porque venceu o Atlético Goianiense pelo placar de 3x1. Com isso, voltou a subir na tabela. Mais do que isso, voltou também a encostar no G6. Com 22 pontos, o Massa Bruta é o sétimo na classificação, empatado com o Atlético Paranaense. Já o adversário deste fim de semana, o tricolor paulista, tem 24 pontos. Por isso, uma vitória poderá levar o time do interior a ultrapassar a equipe da capital. E olha que motivação para isso não falta. Um exemplo disso é o meio campista Raul, que tem seus motivos para entrar em campo e tentar aí desbancar o tricolor paulista. E motivação a gente tem, ainda mais contra um clube grande como o São Paulo. Estamos, os dois clubes, brigando ali na parte de cima da tabela. Vai ser um jogo muito bom, um jogo de muita qualidade. A gente espera que a gente possa sair com a vitória. Eu tenho dois gols aqui no Red Bulls, dois contra o São Paulo. Espero que dê mais uma vez e tenha sucesso lá. Bem, se de um lado é linho, ex-São Paulo não poderá entrar em campo, do outro, Pedro Caixinha, poderá contar com o retorno de Matheus Fernandes. Ainda não relacionado, o meio campista é dúvida. O que é certo mesmo é a volta de Eric Ramirez, que poderá reforçar o ataque do Massa Bruta para esta partida. Palpites, São Paulo. Chigrão? Não precisa nem jogar. Nem jogar. Isso aí já acabou o jogo. Empate.